MÚSICA MÚSICA Pois eu não posso mais chorar Não vou ficar aqui sozinha Não vou desistir e maquilhar Para esta noite ficar linda É para esquecer o mal depois Vou parar à noite, curtir e dançar É que eu não faço mais o que eu me engano Passei mal, vou deixar o mal Hoje quero fechar meu corpo Viver a vida louca, viver a vida louca Hoje vou deixar o meu corpo Viver a vida louca, viver a vida louca Hoje quero fechar meu corpo Viver a vida louca, viver a vida louca Hoje vou deixar o meu corpo Viver a vida louca, viver a vida louca Viver a vida louca, viver a vida louca, viver a vida louca Hoje não quero mais sofrer Não vou ficar em casa Não vou ficar em casa Não vou me enganjar e me torcer Com o palmo sere a madrugada É para esquecer o mal depois Vou parar à noite, curtir e dançar Aquela paz, que eu me envelheço Porque essa boca já não dá mais Hoje eu quero fechar a força Viver a vida louca, viver a vida louca Hoje eu vou fechar a força Viver a vida louca, viver a vida louca Hoje eu quero fechar a força Viver a vida louca, viver a vida louca Hoje eu vou fechar a força Viver a vida louca, viver a vida louca Hoje eu quero fechar a força Viver a vida louca, viver a vida louca Hoje eu vou fechar a força Viver a vida louca, viver a vida louca Hoje eu quero fechar a força Viver a vida louca, viver a vida louca Hoje eu vou fechar a força Viver a vida louca, viver a vida louca Viver a vida louca, viver a vida louca Hoje eu quero fechar a força Viver a vida louca, viver a vida louca Viver a vida louca Hoje eu vou fechar a força Viver a vida louca, viver a vida louca Viver a vida louca, viver a vida louca Música Ela soubeu, brinhar e comida Vem agora e gostou da minha filha Ela ensina onde eu faço o bem Melhor caminho de certeza que não tem Não tem que gostar, sei que este ano é real Uns querem mais a mim, outros querem que lhe fale Mas na sua alma, na sua alma, na sua alma, na sua vida Só queria viver, é febre a minha mentira A minha febre é boa, é melhor que vou ficar Eu virei, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, como a sua luz, a tua vida Melhor caminho de certeza, a febre é minha mentira A minha febre é boa, é melhor que vou ficar Eu virei, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, como a sua luz, a tua vida Melhor caminho de certeza, a febre é minha mentira Ai, seu safado Chega aqui O seu safado Vamos ver o meu olho É o nosso verbo, milhar e comida Vai o favor, passando a minha filha É o seu nome e eu faço o bem Melhor caminho de certeza que não tem Eu me trouxe, que é febre a minha mentira Mas que nem uma espécie, outras canais que não falam Mas não há uma filha, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, como a sua luz, a tua vida Melhor caminho de certeza, a febre é minha mentira A minha febre é boa, é melhor que vou ficar Eu virei, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, como a sua luz, a tua vida Mas eu queria, a febre é minha mentira A minha febre é boa, é melhor que vou ficar A minha febre é boa, é melhor que vou ficar Meu bem, se eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, como a sua luz, a tua vida O meu marido, como a sua luz, a tua vida A minha febre é boa, é melhor que vou ficar Meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, como a sua luz, a tua vida O meu marido, como a sua luz, a tua vida A minha febre é boa, é melhor que vou ficar Meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, como a sua luz, a tua vida O meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual O meu marido, eu já disse, que nunca comeu igual Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Amém.